A gangue tá presente Adivinha, quem jogou no baile? É a gangue, pô Se fala que ama, eu tô mentindo Menina, eu sou artista Focada e capacitada Tem que tacar forte nas novas E eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2, 1, 2, vip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Vou me fazer quase tripites e na minha cama Joga essa roupa Tá na minha direção, piranha Sabe que é certo Tu voltar com as pernas bomba E no outro dia Liga e fala que me ama Vou me fazer quase tripites E na minha cama Joga essa roupa Tá na minha direção, piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pamba E no outro dia Liga e fala que me ama Fazer tripites e na minha cama Joga essa roupa Tá na minha direção, piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pamba E no outro dia Liga e fala que me ama Tchuc, tchuc, tchuc Escuta esse cara aí, ó GGH, chega GGH, eu chego Fica, vai pra lá Chegue, eu te amo Eu te amo Se fala que amor Eu tô mentindo, menina Eu sou artista Focada e capacitada Em tacar forte Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tchua Tchuv Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz tripites e na minha cama Joga essa rabeta Na minha direção, piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pamba E no outro dia Liga e fala que me ama Faz tripites e na minha cama Joga essa rabeta Na minha direção, piranha Sabe que é certo Tu voltar de pé na pamba E no outro dia Liga e fala que me ama Fala que me ama Mãe, 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 mãe Obrigado por assistir